Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto muito comentado no meu último mês que levantou vários questionamentos que é alta costura. Eu fui pra semana de moda em julho em Paris de alta costura e eu colocava Paris Fashion Week Haute Couture ou então Paris Haute Couture, que é alta costura em francês. E as pessoas falam, Tássia, o que é alta costura? Por que não são todas as marcas que desfilam aí? E a semana de moda de alta costura, ela acontece em julho e em janeiro. Só que pra marca participar dessa semana de moda, pra marca falar que ela faz alta costura, existem alguns detalhes, algumas exigências que a Câmara Sindical de Alta Costura exige. Essa Câmara foi uma Câmara bem antiga, fundada na França mesmo, acho que foi em 68, se não me engano. E ela tem algumas exigências pra que essas marcas falem que fazem alta costura, que podem desfilar durante essa semana de moda. Alguma delas são, a marca precisa ter um ateliê entre um dos lugares desse meio fashion em Paris, que são a Champs-Élysées, que é uma avenida, a Avenida Montaigne, que é outra avenida em Paris, e a Georges Sank, que é outra avenida também chiquérrima. Quando a gente fala de alta costura, são coisas muito chiques mesmo, em pontos mais chiques ainda, super nobres. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que elas tenham um ateliê de pelo menos cinco andares, e onde também, dentro desse ateliê, há um espaço pra fazer desfiles. Outro requisito é que eles tenham um staff de no mínimo 25 pessoas especializadas no assunto. A quarta exigência é que cada coleção tenha no mínimo 35 modelos exclusivos, sejam eles dia e noite, porque às vezes a gente acha que a alta costura é só vestido bordado, é que a gente tem isso na cabeça mesmo. E não é, são peças tanto pro dia quanto pra noite, e claro, sempre exclusivas. E outro requisito é que são peças feitas sob medida, exatamente, e uma coisa muito importante pra você afirmar que você faz alta costura. Todo trabalho é artesanal. Todo trabalho é feito à mão. Tem peça que demora até mil horas pra ficar pronta, e eles excluem totalmente o uso de máquina de costura. Algumas das marcas que a gente conhece e ouve falar muito que faz parte dessa câmara de alta costura, câmara sindical de alta costura, são Dior, Valentino, Chanel, Ele Sabe, Margiela, Jean Paul Gaultier, que é considerado um dos mestres da alta costura. E essas são marcas que podem dizer mesmo que fazem alta costura, e elas têm todos esses pré-requisitos pra participarem da semana de moda. É importantíssimo dizer que esse mercado de alta costura, ele não sobrevive sozinho. Ele não paga as contas da marca, vamos dizer assim, porque são looks exclusivos. É a hora que o designer tem pra criar, pra mostrar o quanto ele é talentoso. Porque tudo que tá ali não é pra vender a rodo. É de fato pra fazer sob medida. A mulher, eu fui até, inclusive, eu fui em um showroom da Chanel, em março, pra ver o desfile da alta costura de janeiro. Gente, é impressionante. Assim, os bordados eram de bambuzinho. Tinha um vestido midi, por exemplo. Ela me explicou que a cliente pode falar, eu quero esse vestido micro, eu quero acrescentar uma manga, eu quero colocar um cintinho. Então, é um produto muito exclusivo. Clientes de alta costura no mundo inteiro, eu acho que tem em torno de 4 mil clientes. É muito pouco. São muitas poucas milionárias que compram nesse mercado. Então, não é a alta costura que sustenta uma marca. O que a marca tem que fazer? A grande maioria dessas mesons, que são muito famosas, elas investem em acessórios, aí é perfume, sapato, bolsa, e principalmente também na roupa ready to wear, que é a roupa mais casual, que ela desfila nesses desfiles de setembro e março. Isso sim sustenta uma marca. Eles vendem muito, vendem a rodo. E um perfume, por exemplo, qualquer pessoa pode comprar. Ela compra um souvenir da marca. Ela fala, nossa, eu tenho um perfume da Chanel. Então, vende muito. Maquiagem é uma loucura. Eles falam, até eu fui em um desfile da Chanel surreal em Paris, até uma amiga minha que trabalha nesse mercado falou, nossa, haja maquiagem pra eles venderem, pra pagar um desfile desse. E é, eles vendem muito, muito, tem muito produto de beleza, muito cosmético. E é isso que dá dinheiro pra marca, porque é um mercado muito seleto, o da alta costura. Outra coisa muito bacana, que eu quero dividir com vocês, é que Dior recentemente divulgou que as clientes de alta costura variavam a idade em torno de 40 anos, seus 40, 50 anos. E essa idade abaixou pra 30 anos. E por que isso? Eles dizem que essas milionárias têm seu primeiro contato com as marcas quando elas vão fazer o vestido de noiva, por exemplo. E aí ela entra nesse mundo e não sai mais. Elas ficam apaixonadas, elas têm muito dinheiro e começam a serem clientes fiéis à alta costura das marcas. E elas não são chamadas de clientes, elas são chamadas de colecionadoras. Pra vocês verem o nível do negócio, é muito, muito alto. E resumindo pra vocês, em algumas palavras, a alta costura nada mais é que moda exclusiva. É um mercado muito restrito, são poucos compradores e envolve muito dinheiro em cada peça comprada, adquirida. E agora o que eu posso adiantar pra vocês, que eu vi muito, muito nessa semana de moda de alta costura que eu tive presente em Paris, foi volume. Volume é a tendência-chave, a palavra-chave dessa estação. A gente pôde ver volume através de plissados, através de drapeados, volumes nos ombros, volumes nas saias, os vestidos de noivas que eu pude ver, o Zuhé Murad fez um vestido maravilhoso, toda a saia gigantesca, aquela coisa do vestido meio bolo. O Du, ele sabe, também foi com essa saia bem grande, muito volume no ombro, a coisa bem estruturada mesmo. Seja ele de um ombro só, seja de dois ombros. Enfim, o volume foi a palavra-chave dessa semana de moda de alta costura de Paris. Bom, acho que foi isso. Eu quero também levar um pouco de cultura pra vocês de moda, que é um assunto interessante, eu acho muito interessante, e acredito que muitas aí também vão gostar de ter ouvido isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aqui o que vocês acharam, e o que mais vocês querem saber desse mundo da moda, desse universo que eu vivo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo, e até o próximo vídeo. E eles não são chamados de clientes, elas, né, elas são chamadas de colaboradores. Qual o que? A quarta exigência. E eles não são chamados de clientes, eles são chamados... Eu esqueci de quê? Ah, tá. É um material de... Esse é... Eu já tô inventando. Não, não sei.